Esquadrilha vai, peço 1, 3, 1 Rifle 3, 1, 2, 3 Ah, o que mais? Nós temos, nesse caso aqui, elevadores, que as aeronaves não ficam aqui em cima, tá? Em caso, sempre que ela pousa, normalmente elas pousam se tem uma missão já pronta ou outra missão pra elas, elas permanecem no deck caso contrário, elas vão descer, elas vão parar no porão de carga do navio, que é essa que é o chamado de hangar, tá? Ah, deixa eu botar no porta-aviões, deixa eu consigo aqui Eu tô no porta-aviões Não é o hangar, tá aqui embaixo, pronto É aqui embaixo, essa parte, tô tentando mostrar mas não tô conseguindo Aqui, tá? É o porão, é o hangar Aqui ficam todos os aviões e helicópteros quando não estão em voo né, eles ficam aqui embaixo eles descem por esses elevadores gigantescos, tá? Essa parte amarelada cortada, né, que vai funcionar também no supercarrier, vai tá funcionando você vai poder spawnar no hangar, trazer a nave pra cima Né, você tem, normalmente os modernos tem três elevadores, né que é o de, o da frente né, são quatro elevadores às vezes são três, depende muito do tipo de porta-aviões, do modelo tem porta-aviões, só tem um que fica no meio ou outro lá na frente, dois fica, mas são no meio do navio então, cada porta-aviões tem sua característica, né mas elas sobem, os aeronaves vão pra cima e pra baixo, por meio desses elevadores gigantescos, tá? E detalhe que elas já sobem armadas, né? Sim, alguma, dependendo do tipo de armamento e missão, sim outras são armadas apenas em cima elas estão evitando, hoje em dia tá, ela tá evitando subir a armada eles estão fazendo rearme a não ser que esteja preciso de um lançamento em massa tendo, já tem que armar eles estão armando no hangar mas, normalmente no dia a dia, eles estão evitando armar no hangar, arma-se em cima pra evitar qualquer tipo de explosão qualquer tipo de querendo, tem uma bomba ali que tá ativa que tá, tem carga viva, né então, eles estão evitando ao máximo, hoje deixam pra armar sempre em cima mas, em caso, um lançamento em massa que tem que disparar muita gente ele tem, já sobe armado já, tá? E o, também o abastecimento, também é feito no deck em cima né, evita se mexer com combustível lá embaixo porque, primeiro que é fechada apesar dessas portas estarem sempre abertas tá? Elas ficam praticamente o tempo todo que é do dia, do avião, né do dia e da noite ela fica aberta ela não fica desse jeito fechada pra, é muita graxa combustível, manutenção então, são produtos que requerem ventilação requerem um monte de coisa claro, choveu ah, o mar tá revolto isso tudo, aí eles fecham é, tanto que não se faz manutenção se faz muito pouca coisa mas, tudo que se faz se faz aqui no hangar, tá? excelente eu acho que eu dei potência sem querer rezar pra não ser catapultado foi ah, o que mais? ah, basicamente esse é o BRC né, que eu acho a tua FB tá, que a pode ver que ela é deslocada como a gente já falou é onde você vai aproximar então, no case 1 você vai estar trabalhando com o teu BRC você vai fazer o círculo aqui só que eu não vou alinhar aqui eu vou alinhar aqui né, meio deslocado você faz uma coisa meio embarregada depois a gente vai mostrar a imagem mais ou menos pra vocês como é que fica pode deixar o meu pouso também aí né, vou deixar todos esses pouso decolagem, etc vou deixar separado pra gente ver na prática, né vai ficar mais ou menos embarrigado entendeu no case 1 agora falando especificamente de case 1 e case 3 né, que são os mais usados eu particularmente nunca fiz com o meu esquadrão tô nele desde 2018 nunca fiz nenhum case 2 né, sempre case 3 ou é case 1 o case 1 que é como a gente falou, é visual né, e de dia não se faz é uma coisa importante que eu vi muita gente fazer eu fiz também no início quando eu não sabia não tinha informação né, eu fazia pouso noturno fazendo o case 1 né, reportando ali não se faz né, o case 1 é exclusivo pra diurno condições VMC né mas o case 3 se faz diurno desde que eu esteja em condições de voo EMC tá VMC é exatamente condições por instrumento VMC condições de voo visual tá condições de meteorológicas visuais pronto, só chegou já entrou em bingo de novo ah não é outra coisa então assim a gente vai pegar o nave aqui vai fazer o acionamento parafonia no carrier tá de saída eu tenho que fazer algum solicitar pra alguém acionamento essas coisas não não existe essa função de solo dentro do carrier tá o que acontece é que as pessoas que estão aqui em volta lembra que a gente falou que é tudo coordenado cada corrente tem sua função cada função dessa ele já sabe ele já coloca as aeronaves em ordem da aeronave que vai sair então eles já sabem quando cada um vai acionar eles já sabem que cada um tem que se posicionar e eles estão em contato com o Airboss então eles sabem com a aeronave no início do dia quando vai se iniciar as operações aéreas o Airboss ele faz um speech legal ele brinca na afonia ele dá uma brincada na afonia informando que vai ser lançado todo mundo vai ser lançado sem aeronaves vai ser lançamento no dia de hoje bom dia todo mundo informa no alto-falante tem alto-falante no navio ele informa as condições meteorológicas a hora a previsão da primeira decolagem tudo isso nesse momento os pilotos já estão nas aeronaves já estão preparando já inseriram os cartuchos já inseriram as fitas que tem que inserir pra quem não sabe isso aqui no F-18 esse taruguinho aqui no F-18 é uma câmera ela tá filmando o HUD ela que faz a gravação quando ele coloca tem um lugar pra colocar duas fitas K7 K7 não perdão daquelas fitas antigas daquelas formadoras que eu esqueci agora há tanto tempo muitos de vocês nem sabem como é que era isso antigamente mas eles colocam aqueles mini DVR são mini DVR fitinhas pequenas tipo de colocam-se ali e funcionam pra gravar essa informação no F-18 todas então não teria atismo no porta-aviões não no porta-aviões pra saída não pra chegada também não o ATIS no porta-aviões quem passa é o Marshall quando você contacta o Marshall ele vai falar ok case one operator ele vai falar as condições meteorológicas você vai lá e pum e seta o porta-aviões não tem ATIS até pra evitar um broadcast é um navio de guerra eu não quero ter uma transmissão já tenho tanta coisa ligada transmitindo emitindo energia eu não quero ter mais uma emitindo por aí no caso é o que o senhor falou ele vai falar ali as condições e tal o Marshall vai falar pra você as condições ele vai dar essas condições pra você quando você chamar ele a primeira vez estiver lá 50 mil depois a gente vai chamar pra vocês verem ele vai passar na decolagem sim na decolagem eu já vou saber eu já recebi no meu briefing lá no esquadrão na sala do esquadrão antes de vir pro avião já peguei as condições meteorológicas do momento tá eu já tenho aquelas condições caso ela mude na catapulta quando eu falar pra ele que eu tô pronto né pro rádio pode ser que ele fale e ou então alguém vai falar pra mim por alguma outra outra forma pode ser o cara do solo falar a intensidade do vento alguma coisa que ele tá em contato com o Airboss ali na torre e eu não tá o Airboss não fala diretamente com os pilotos até pode ele tem um rádio ali pra isso mas é muito difícil ele assumir essa esse rádio e falar alguma coisa assim ele só monitora LSO e do Marshall exatamente ele monitora as duas o pessoal que tá com ele monitora as duas também e tem contato contínuo com eles lá na sala do Airboss tem na parte de trás da sala tem o pessoal que tem visual aqui também com o deck né eles tem uma maquete do avião onde se usa cores cada cor é um avião cada cor é uma pessoa porcas parafusos pra interpretar cada avião o que é o que e eles sabem o que que tá sendo feito no avião cada avião que tá em cada posição pré-disposta no porta-aviões eles tem manualmente não é eletrônico nenhum porta-aviões é sempre manual eles tem dentro da sala deles essa mesa né que é o deck do porta-aviões em escala contando com também a parte do hangar e eles sabem onde tá cada avião e o que cada avião tá fazendo então se ele botou uma porca roxa em cima do avião roxo tá ligado a combustível aquele avião tá na posição aqui reabastecendo ah tá com uma porca roxa ou uma porca vermelha então ele tá reabastecendo e rearmando então tudo isso é coordenado lá pela sala do Air Boss também quando meu avião tá pronto tá na minha hora uma das pessoas de solo ao redor do porta-aviões vai dar o sinal pra eu acionar tô livre de acionamento eu vou acionar meu avião e vai me botar já me taxiar pra rampa que tiver pra catapulta que tiver em uso então ele vai sempre tá me direcionando tá pra uma das catapultas ou taxiar a direção que eu tenho que taxiar que normalmente às vezes o pessoal de solo que tá junto comigo eu não chamo ninguém no rádio eu não tô ouvindo o rádio nesse momento nesse momento é o pessoal de solo nos coletinhos verdes amarelos que tão me balizando pra eu fazer o táxi entendeu por vezes muita gente decolando normalmente a gente vê nos vídeos aí as pessoas tão aqui em cima da catapulta 1 às vezes vou tentar posicionar esse avião aí eu vou ter que botar a visão externa mesmo não tem o que fazer pra tentar posicionar sem cair do porta-aviões pra não fazer feio se cair vai virar meme exatamente isso que eu não quero virar meme pro seu de mão vamos virar aqui digamos que eu esteja ali vamos botar aqui logo na posição eles vão ficar sempre aqui de frente pra lá não cai digamos aqui eu esteja ai ai Jesus quase pronto eu tô aqui assim ele fica 45 graus aqui assim todos eles só que mais pra trás né eu tô aqui a catapulta 3 e 4 tá sendo utilizada 1 e 2 tá sendo pra deixar os aviões que vão sair chegou a mim pra fazer o táxi vai ter um balizador na minha frente vão chegar e vão indicar como assim chegar não, pra saída então, mas a catapulta 2 não pode ser usada não, a 3 e a 4 a 2 tá sendo usada pra na verdade aqui na posição isso na posição que eu tô aqui até poderia usar a 2 porque eu tô fora da linha da linha dela claro, o avião vai ficar mais pra trás entendeu ele fica com as rodas dele encostada bem aqui no parapeito então a 2 ela pode ser usada contendo o avião aqui parado a 2 pode ser usada tranquilamente não tem problema não, não nesse exemplo aí que tá exatamente não nesse exemplo eu teria mais pra trás óbvio então eu poderia poderia a 2 ser usada o que normalmente acontece os aviões ficam em cima da 1 usa-se a 2 e a 3 pra decolagem simultâneas tá uma outra coisa importante sobre sobre porta-aviões se estiver tendo peraí só um minuto se a 1 não tivesse sido ocupada a 2 e a 4 né pra decolagem simultânea 2 e 3 oh, 2 e 4 perdão 2 e 4 tá certo 2 e 4 a 3 pode ser usada por um avião de wingspan maior que tem uma asa maior ele pode usar a 3 a 3 pode ser que esteja ativa também entendeu não sendo usada mas ela tá ativa caso necessite dela a 2 e a 3 pode ser usada pode só que não simultâneo aí eu vou ter que dar intervalo de 30 segundos entre uma catapulta e outra aí pode se usar é previsto? é usual? não mas pode se fazer tá 2 e 3 podem ser usadas pode mas não de forma simultânea eu não posso fazer os dois lançamentos ao mesmo tempo eu tenho que esperar um intervalo de 30 segundos entre um e outro acontece muito na parte da manhã eu vou disparar um rocai por exemplo o rocai não pode ir na 4 tem que mandar ele na 3 ou na 2 só que tem avião aqui nessa parte do deck então ele não pode pegar na 2 que ele tem um span muito grande uma asa muito grande ele vai na 3 a 2 tem um F18 ele sai vai embora o F18 30 segundos depois vai depois dele beleza é previsto é possível aí daqui o cidadão de solo que tá ali vai me direcionar pro táxi sempre com as asas ainda guardadas na porta aviões tá eu vou iniciar meu táxi aqui vai ter sempre um balizador na minha frente me indicando nem sempre o balizador vai estar na frente ele pode ficar do lado ele pode ficar alguma coisa mas de acordo com os gestos que ele faz eu sei pra onde eu tenho que ir se é hora que eu tenho que curvar se é hora que eu tenho que fazer alguma coisa tá só segue você vai estar sempre sendo guiado se eu for decolar da 3 ou da 4 ele vai me jogar lá no fundo e a fila vai rodando cada spot novamente cada spot desse é uma posição cada spot é marcado lá em cima ali no na sala do Airboss eles sabem cada aeronave que tá se movendo pra onde tá indo e o que ela vai fazer né eu posso vir pra posição de ramamento eu posso fazer uma série de coisas então tudo isso vai contar deixa eu até posicionar aqui pra mostrar um pouco da da plataforma que nesse porta aviões é meio feio mas dá pra ver essas seriam as telinhas do LSO tá vendo se eu consigo pronto essa é a a plataforma da LSO ainda não simulada não simulada detalhada é claro é mais detalhada um pouquinho vocês verem fica aquelas telinhas ali ele fica vendo todo o movimento do navio ali ele tem as informações de velocidade do navio o vento o vento que tá vindo tudo isso bom estamos aqui na catapulta 1 pra decolagem nesse momento eu vou falar com alguém não no real não todo mundo tá assim a gente não tem o torre pra disparo no virtual por comodismo pra que as aeronaves saibam o que a gente tá fazendo dentro do nosso esquadrão até porque é uma coisa a mais pra botar uma pessoa pra assumir vai ficar meio complicado eu posso apenas comunicar na frequência que a gente usa que é 251 isso aqui no grupo 251 pro Marshall eu vou comunicar apenas pra ele ter ciência de que a aeronave vai tá decolando eu só principalmente falaria no caso o meu MODEX que a marinha uma outra coisa antes de a gente fazer a catapultagem no lançamento a marinha americana usa MODEX diferente da marinha no Brasil diferente das forças aéreas no Brasil em si a força aérea americana usa o MODEX o que que é o MODEX é o número da pessoa lá cada um tem um avião só eu vou voar aquele avião ele é entre aspas entre parênteses entre tudo que foi entre é meu tá só eu vou voar ele sou o único piloto dele em algumas exceções acontece de voar outro avião sim acontece mas normalmente tá eu sou o único piloto daquela aeronave tá se aplica na marinha se aplica no mariners e por aí vai tanto que eles costumam ter o nome desenhar o nome pintado no canopi eles tem sempre um logotipo ali deles cada um cria um nose art bota normalmente o XO e o CO XO é o e o CO são os comandantes subcomandantes relações do esquadrão na marinha americana eles tem as pinturas diferentes aqueles aviões você vê com pintura mais colorida um pouco em alta resolução deixa eu ver se eu coloco uma aqui eu vou colocar uma aqui dá pra ver essa aqui seria de um piloto normal tá ela é mais acinzentada né e uma pintura de um aqui pronto ela é colorida essa aqui seria a pintura de um de um XO ou de um de um CO e normalmente a numeração deles na marinha americana ela é sempre com 00, 01 e 02 tá o 00, 01 e 02 não é a posição é a posição do esquadrão tá mas ela é a pintura eles tem a pintura diferenciada o 00 é o comandante o 01 é o sub o 02 é o XO e assim vai detalhe importante então essas duas pessoas tem skins de pinturas diferentes sim até essas três pessoas podem ter skins diferentes tá a pintura deles é diferente em relação ao resto do grupo do esquadrão do esquadrão os outros todos vão estar com a pintura cinza básica né e eles vão ter essa pintura mais em colorida uma coisa diferente tá lembrando que cada esquadrão também tem o seu modex né por exemplo sei lá do 150 até o 200 é um esquadrão um exemplo sim normalmente cada esquadrão tem a numeração 112 o meu esquadrão inteiro é o 100 né ele começa no 200 porque teve uma promoção mas na verdade começa no 100 e vai até o 115 tá o seu 112 ah Marcelo o último esquadrão não funciona bem assim tá isso é uma outra coisa também deixar bem claro que na marinha americana não é a numeração só indica para o comandante os comandantes indicam pela numeração baixa mas para o demais isso não é não tem muita coisa a ver uma coisa com a outra não é porque você é o 115 às vezes que você você é o mais novo no esquadrão ou pior do esquadrão tá a sua numeração ela te acompanha a vida inteira dentro do esquadrão só vai mudar quando você virar ex ou CEO ou qualquer outra coisa do esquadrão aí a sua numeração dentro do esquadrão ela vai mudar o 213 que é do outro esquadrão é o comandante geral de toda a nossa frota ele é o 213 do esquadrão tem o 200 201, 202 e ele é o 213 né ele que é o número dele é o número dele ele escolheu ele tem a pintura própria dele também é assim que funciona na força aérea a força aérea nem tanto americana ela é um pouco mais nesse aspecto é um pouco mais engessada tá eu tava até conversando com o seu demais esses dias pra trás a força aérea americana é um pouco mais ao mesmo tempo que ela é engessada em relação a pinturas tá a pintura comemorativa cada piloto tem o seu avião também lá cada piloto vai voar dependendo do esquadrão que você tiver é claro e as pinturas eles não costumam mexer muito em pinturas comemorativas porque você é o líder de esquadrão você é o comandante tem pinturas comemorativas não mas os modex também existem eles vão se chamar sempre pelos modex deles isso tanto que na aproximação o cara fala Marshall sei lá 301 ou seja 301 sempre serei eu é sempre ele no caso eu sou sempre o 112 e eu vou estar sempre falando 112 112 112 tomcatball manual 5.5 é uma afonia padrão de aproximação quando você está no que o LSO fala pra você tricolor maior coreball o que ele quer dizer com isso que eu estou a 3 milhas 3 quartos de milha que eu tenho que enxergar 3 quartos de milha ele vai dar 0.6 tá pra gente resumir lá no pouso aí eu vou falar pra ele ok eu vou estar visual aquele emitibol que vocês viram que a gente mostrou e vou falar pra ele ok 112 meu modex hornet é o modelo da aeronave que eu estou ou o tomcat que é o F-14 no caso do F-14 tem um call out a mais que é o manual ou automático porque ele tem um modo de pouso automático dele throttle eu vou falar pra ele se eu estou manual ou se eu estou automático e a quantidade de combustível tá isso pro F-14 esse é do hornet 112 toncat ball manual 5.3 é o meu combustível no final a estrutura é modex tipo de aeronave mais bom e o combustível exatamente do F-14 mais ou menos automático mais ou menos automático só isso mais nada se aplica pra noite também sim também se aplica pro case 3 essa mesma fone de approach é a mesma coisa não tem diferença nesse caso como não tem ninguém me ouvindo eu poderia também na fonia simplesmente falar ok tô pronto até porque já sabem lá em cima já sabem que eu tô lançando porque ele tem contato direto o airboss com o shooter né mas se tratando de um modo como a gente vai ser difícil ter alguém que ocupe essa função pra que todos no esquadrão saibam o que tá acontecendo que porque às vezes pode estar acontecendo como tem pouca posição de spawn que a gente falou que a nave nascer no deck alguém tá esperando eu desocupar essa vaga então eu vou falar na fonia via srs né ou via rádio que eu tiver usando pode ser o discord srs no real é uma parte que é livre né que assim ele vai saber que eu decolhei quando lá na frente que eu vou chamar ele que eu vou fazer o check-in né que eu vou decolar eu comunicaria ao geral até pra ele saber que eu tô saindo né na hora que tu chega nas sete meses faz o check-out não na verdade eu vou fazer o check-in com o Marshall tá eu tô entrando na área dele até aqui eu estaria digamos entre aspas com um espaço aéreo Golf na CCZ é um espaço aéreo não controlado por assim dizer no real né eles sabem que eu tô ali fiz aqui comuniquei no rádio Entendeu que eu tô 112 disparando na catapulta uno vou decolar